Vamos começar a tratar agora de um assunto de extrema importância, que é o conceito de variáveis, variáveis na linguagem C. Vamos começar com uma variável do tipo inteira. Então vou colocar aqui variável, variável do tipo inteiro, int. O que o int representa? Representa números inteiros. Representa 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até o infinito. Não, não vai até o infinito, porque o infinito é muito grande. Se fosse até o infinito, comia toda a memória do seu computador, comia toda a memória de todos os computadores, representar um número que tende a infinito, né? Toda a memória do mundo é incapaz de representar um número tendendo a infinito, porque o número tendendo a infinito é muito grande. Então é limitado. Só alguns números. Qual que é o maior número representado? Já que estamos falando de variável tipo inteiro, deixa eu pegar a minha cola aqui para te falar qual que é o maior. Olá, acabei de baixar minha colinha aqui. Tem vários tipos, tá? Vários tipos. Mas o tipo inteiro, ele vai de menos 2 bilhões, 147 milhões, 1.064. Vai do negativo até o positivo. 2 bilhões, 147 mil, 143, 647. Então esse é o limite da ordem de 2 bilhões, tá? Da ordem de 2 bilhões. Então ele representa números positivos e representa números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Então são esses os números inteiros. Variáveis do tipo inteiro representam, não é até o infinito, é até 2 bilhões e um quebradinho. Você fala, ah, mas 2 bilhões tá bom, é um número muito grande. É. O teu RG cabe nesse número? Uma perguntinha. Vai até 2 bilhões ali? Até 2 bilhões e 100? O teu RG cabe nesse inteiro? O teu CPF cabe nesse inteiro? A gente vai analisar essas questões aí. O número do teu boleto, que é desse tamanho, cabe no inteiro? O número do boleto não vai caber. Não cabe, cabe num texto, cabe em vários inteiros, talvez, né? Mas não cabe num inteiro só. Então é limitado. Então ele vai até, vou colocar aqui, 2.147 bilhões. 2.147 bilhões é 10 elevado a 9, a gente representa assim, é 9. E ele vai até menos esse valor. 2.147 bilhões vezes 10 a 9, tá? Então a variável do tipo inteiro, ela é limitada a 2.1 bilhões. O menor número representado e 2.1 bilhões o maior número representado. Então essa é o limite da variável do tipo int. 2.1 bilhões pra baixo e 2.1 bilhões pra cima. Então exatamente, exatamente, a gente vai fazer uma continha pra saber, mas é dessa ordem de grandeza. Toda variável, inclusive a variável do tipo do int, tem uma etapa que se chama declaração da variável. Então a variável precisa ser declarada. Então vamos lá, declaração. Toda variável precisa da declaração. E depois da declaração vem o uso da variável. Tá, então vamos lá. Vamos declarar uma variável do tipo int. Como que eu declaro uma variável do tipo int? Isso que eu estou colocando é tudo comentário. Eu coloco int, minúsculo. A minha variável, deixa eu pensar no nome, deixa eu pensar no nome, variável x. É um bom nome pra variável. Variável x. Aí eu começo a usar a minha variável. Eu faço x igual a 10. x igual a 10. Legal. Eu vou atrapalhar vocês um pouquinho agora. Eu vou dar mais uma complicada. x igual a 10. E aí eu faço x igual a 20. E aí eu mando imprimir o x. Tá, então a variável int está entre menos 2 bilhões e mais 2 bilhões. Tem uma etapa de declaração e tem uma etapa de uso da variável. E aí eu fiz a declaração e eu fiz o uso. Só que eu fiz um negócio aqui meio estranho. x é igual a 10. Aí eu falo x é igual a 20. Aí você pensa, tá, não tá, não tá encaixando muito bem. Por que que isso parece estranho? Porque esse sinalzinho de igual, ele não é igual. Ele significa outra coisa. Esse sinal de igual significa atribuição. É x recebe o valor 10. E depois x recebe o valor 20. Se você falar recebe, o x é como se fosse uma caixinha de sapato. E você pode colocar lá o valor 10 lá dentro. O x é como se fosse uma alavanca. E você puxa essa alavanca e coloca na posição 10. Como se fosse um negócio de rádio. Você vai virar. Você vira o botão da sua rádio e coloca na posição 10. Aí você vira. Por isso que é variável. Ela varia. Você gira o botão do seu rádio e coloca na posição 20. Você pode mudar de posição. E essa operação de igual não é igual. É recebe. Por que que eles usam igual? Porque não tem um símbolo. Poderia ser, eu gostaria que tivesse uma flechinha assim, ó. x recebe 10. Aí eu faço x recebe 20. Se tivesse uma flechinha assim ficaria mais ruim. Mas não tem um código que represente uma atribuição muito bom. Um código muito bom. Então o pessoal pensa, vamos botar igual. Bota igual. E usa esse igual nesse contexto aqui. Como se fosse recebe. x recebe 10. E x recebe 20. x é uma alavanca que você vai mudando ela de posição. x recebe 10. x recebe 20. x recebe x mais 1. Opa. Mexi na minha alavanca. Mexi no meu dial do meu rádio. E mudei para outra posição. Eu vou mudando ela de posição. Por isso que ela é variável. E aí eu vou dar o printf no x. Então, primeira lição. Igual não é igual. x igual a porcentagem de barra n. x. x aqui nesse caso vai valer 21. Play. x recebe 21. Pessoal, vamos trabalhar com o debugger. Programador que usa o debugger programa muito mais rápido que o programador que não usa o debugger. Debugger é a maneira que você tem para descobrir rapidamente onde estão os erros do seu programa. Porque você faz o programa, tá? E o seu programa, ele não faz aquilo que você queria que ele fizesse. Ele faz alguma outra coisa. Faz alguma outra conta. Está dando diferente. Você pensa em uma determinada atitude para o seu programa e depois ele faz outra coisa. E aí você precisa debugar o programa para descobrir onde tem essa divergência. Onde o programa começa a fazer uma coisa que não é o que você gostaria que ele fizesse. E a maneira de descobrir esses erros é a partir do debugger. Então eu vou rodar o debugger aqui. Vamos lá. Debug. E eu estou esperando um pouquinho. Start. O programa começou a executar. O que é importante? Veja que a variável x está valendo zero. Porque ainda não tem nada na variável x. x recebe... Podia ser lixo. Podia ser pior. Podia ter um valor aqui. Lixo. Tá? Que começou com zero. Às vezes começa com zero. Às vezes começa com lixo. Não dá para saber. Mas ela não tem nada. Aí eu vou executar a linha 10. Vou dar o step over. Pá. Nesse momento da execução. O x está valendo 10. X mudou. Então o x é essa caixinha. E essa caixinha pode receber qualquer valor. E x está valendo 10. Aí eu dou mais um play. Step over. X passou a valer 20. O x vai mudando. O x valia 10. Executou mais uma linha. O x vale 20. O x recebe x mais 1. Opa. Se o x valia 20. Agora o x vai valer. Vamos ver. 21. Aí eu dou printf. E basicamente encerro o meu programa. Acabou o programa. Tá legal? Então essa é a variável do tipo int. Variável inteira. Tá. O que que eu gostaria de frisar com vocês. Pra ficar bem claro. 10 dividido. É. 5 dividido por 2. Inteiro. Dividido por inteiro. Vai dar. Eu já falei. Mas eu vou repetir isso aqui. Divisão inteira. 5 dividido por 2. Dá 2. Não dá 2,5. Tá. X. 5 dividido por 2. Dá 2. Porque a gente está trabalhando com variável inteira. O x não tem como valer 2,5. É impossível. Porque ele é inteiro. É uma variável que recebe 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Mas o 2,5 não está no grupo, no leque de possibilidades da variável do tipo int. Tá. Então, eu vou dar um pause agora. Um stop. E eu continuo daqui a pouquinho falando mais um pouquinho da variável do tipo int. E eu continuo daqui a pouquinho.